Há duas semanas para o Natal o movimento no comércio é intenso. O 13º foi o que contribuiu para isso. No centro, os consumidores reclamaram da falta de estacionamento. O Natal está chegando e junto a correria para os últimos preparativos das festas. Natal e também já fazendo para o ano novo. Nesta área comercial da Zona Leste, é tanta gente que nas ruas o espaço é disputado entre pedestres e veículos. Aqui tem de tudo. Produtos para ceia, decoração, roupas e calçados. Os comerciantes comemoram o aumento nas vendas e no fluxo de pessoas. Ficamos abertos até as 19 horas e o movimento está em alta, está forte. É o tempo todo assim, movimentada a loja. A Adriana chegou cedo para pesquisar os preços, porque este ano só vai comprar o que vestir. As coisas, os preços subiram bastante e o máximo é economizar, né? Porque temos que economizar, porque temos que pensar, né? É o mês próximo, né? Que vem. Aqui no centro de Manaus, o movimento também é grande. Como sempre, a cena se repete. Calçadas apertadas, fila na hora de pagar, principalmente quando as plaquinhas de promoção estão estampadas nas lojas. Muita fila, muita gente, está ótimo os preços também, está muito em conta. Chegou nem a véspera do Natal, está próximo, mas o movimento... Já está desse jeito. Já está desse jeito. Fica até difícil a gente andar com criança no caso. Apesar disso, Camila e a irmã Crícia não abriram mão de ir ao centro. Hoje mesmo, garantiram os presentes da família. Vixixei muito, chorei muito, porque se não chorar, tem que levar para todo mundo, senão não dá. Além da muvuca de consumidores por todo lado, um outro problema típico do período foi a dificuldade para estacionar. Na Avenida 7 de Setembro, por exemplo, não há estacionamento rotativo. Mesmo com as 120 vagas liberadas pelo Manaus Trans, teve motorista reclamando. Sem onde deixar o carro, Dona Socorro não teve outra saída. Ficou dentro do veículo esperando. Ou vem com alguém para deixar a gente ir embora e passar depois, ou então está muito difícil, não consegue parar. De acordo com a Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus, o movimento foi impulsionado pelo pagamento do 13º dos trabalhadores, que deve injetar 2 bilhões de reais na economia do Estado. E agora você vai ver que a paixão por letras de tia e sobrinho virou páginas de livro. Um conto de Natal escrito por um amazonense de apenas 11 anos de idade. As 39 páginas do livreto falam de uma bruxa que tentou destruir o Natal. Ela rouba os presentes do Papai Noel e os efeitiça. Tentaram roubar os presentes do Papai Noel, trocaram os sacos por kit de magia. Os meninos viravam zumbis e as meninas viravam bruxas. Apesar da criatividade e imaginação fértil do menino, dar a vida à historinha foi preciso a participação da tia, que também é escritora. Ele inspira porque ele tem muita imaginação. O que eu fiz foi entrar no portal de imaginação dele e pegar esse background todo que ele tinha, toda essa cerca-bolsa imaginatória que ele tinha e transferir para o papel. Este já é o segundo livro. O lançamento foi na Academia Amazonense de Letras, no auditório, familiares, amigos e convidados. Durante o discurso do mini-escritor, não faltaram risos e aplausos. Para a academia é sempre uma honra muito grande poder abrir as suas portas, para que a sociedade possa divulgar a criação, seja ela intelectual, científica, o que for, na casa, justamente, que é a casa das letras. Orgulho e felicidade resumiram os sentimentos da mãe. Ver o filho da gente escrevendo, se interessando pelas letras, pelos estudos, está aqui dentro dessa casa, que é uma casa de literatura, é uma casa do saber, que é a Academia Amazonense de Letras, que sempre recebeu ele com muito carinho, sempre abriu as portas para que ele viesse aqui. A obra mistura história de ficção e musicais infantis. O colorido e a ilustração dos personagens também chamam a atenção de quem ler. Para os amigos de João, o sucesso do pequeno no mundo da literatura é inspirador. Tenho muito orgulho de ser amiga dele, porque ele me inspira sempre também, ele é bem legal, um ótimo amigo. O livro custa 20 reais e, nos próximos dias, estará disponível nas livrarias. O amor é tanto que a dupla já tem o projeto do terceiro livro. Agora você vai conhecer a casa de um professor na Zona Oeste de Manaus, que foi transformada para esta data, o Natal. O local é encantador. A magia do Natal encanta. E nós visitamos uma casa no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus, onde o Natal é uma data muito mais que especial. Quem vive aqui é um professor que decidiu mudar toda a decoração nesta época para agradar a mãe. Há 16 anos, a decoração de Natal aqui na casa do professor Nogueira era bem singela. Ficava num quartinho pequeno aqui da casa. Havia apenas esse pequeno presépio e uma árvore de Natal também simples. Mas tudo mudou depois de uma promessa que ele fez pedindo pela saúde da mãe. A partir daí, a magia do Natal se expandiu nessa casa. Essa promessa foi que minha mãe fez uma cirurgia de pedra na vesícula. E ela ia morrer. Com certeza. Era seguro de... Era risco, né? Era risco demais. Então eu fiz uma promessa ao mundo de Jesus de Praga, que se ela ficasse boa, eu transformava a casa numa cidade de Natal aqui embaixo. A sala se transformou em uma cidade de Natal, cheia de luzes e cores, com um cenário tipicamente europeu. Todos os bonecos se movimentam. É como se eles ganhassem vida. O teto e as paredes são todos decorados, pintados à mão por um artista amazonense. Aqui também tem anjos e muitos outros itens que chamam a atenção, como este oratório preparado pelo dono da casa de maneira especial. Quem passa por aqui se encanta. Mais de 500 pessoas visitam o local. Quem entra na casa, mesmo que tenha passado por aqui várias vezes, tem sempre uma sensação diferente. Todo ano ele renova. Tem renovação, todos os anos. É lindo. Muito lindo. E quando pergunto ao professor Nogueira o que o Natal significa para ele? A alegria, misericórdia, paz, sossego, tranquilidade, tudo isso é o Natal. O Bom Velhinho chama a atenção principalmente das crianças. A casa é aberta à visitação de domingo a domingo até o dia 8 de janeiro, das 6h30 às 8h30 da noite. E agora nós vamos ao vivo com a repórter Priscila Mello, que está na nova igreja Batista, na Torquato Tapajós, com informações do primeiro dia de espetáculo, um sonho de Natal. Ela está lá e acompanhou esse início de movimentação. Pri, como está o movimento por aí? Boa noite para você. Boa noite, Priscila. Boa noite para você que acompanha o Jornal em Tempo. Olha, por aqui as pessoas já estão chegando. Hoje é o primeiro dia da apresentação e muita gente está vindo aqui para a igreja. Olha, a apresentação começou ainda agora, 5h30 e tem duração de 1h20min. Essa é a 15ª edição do evento, que já acontece desde 2002 e já é uma tradição no mês de dezembro aqui na cidade. Eu vou conversar agora com o pastor-presidente aqui da igreja. Boa noite, pastor. E aí, como é que foi a preparação de vocês? Qual que é o tema da apresentação esse ano? Esse ano é o Natal na Floresta Encantada. Todo ano é um sonho e acontece em um lugar diferente. Esse ano na Floresta Encantada, justamente porque nós estamos aqui no Amazonas, representa um pouco aqui a nossa floresta amazônica. Agora, pastor, tem muita gente envolvida nesse trabalho, né? Quantas pessoas estão participando? Quantas pessoas vão se apresentar aqui? Olha, diretamente, uns 1.200, umas 1.200 pessoas na parte do espetáculo e mais umas 1.800 na parte de suporte, estacionamento, recepção. Então, umas 3.000 pessoas total. Agora, pastor, quem quiser vir assistir, quais são os horários, quais são os dias das apresentações? Todas as noites, às 20 horas, tá? Agora, no sábado, tem o programa das 17h30 e das 20. E no domingo tem três apresentações. Tem das 4 da tarde, perdão, das 3 da tarde ou 15 horas, às 17h30 e das 20 também. Então, o público tá convidado, é um presente que nós oferecemos a essa cidade maravilhosa. E traga a sua família, você não vai se arrepender do trânsito. Tem algumas dificuldades indo no trânsito, mas vale a pena, vale a pena. Muito obrigada, pastor, pelas suas informações. Olha, as apresentações vão até o dia 25 de dezembro. Essa aqui é a primeira sessão de hoje. Então, se você aí de casa quiser, vinda, dá tempo. Porque hoje vai ter outra sessão, às 8 horas da noite. Eu vou reforçar o que o pastor falou pra gente. As apresentações são de segunda a sexta, sempre às 8 horas da noite. No domingo, são três sessões, às 3 horas da tarde, 4 e meia da tarde e 8 horas da noite. E sempre com a entrada gratuita. Volto com você no estúdio. Muito obrigada. Ainda essa foi a Priscila Mello, direto da igreja Nova Batista, ali na Torquato Tapajós, trazendo informações pra gente desse primeiro dia de espetáculo, um sonho de Natal. Uma ótima noite pra você. Com essas imagens, nós terminamos a edição de hoje. Até a próxima. Se esse fosse um momento... Notícia! Vou Rio RBI! Vemmm! 莽ordrão! Vemm! 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 Voltimme! Vemm! Vemm Vemm! Legenda Adriana Zanotto